Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afirma que o Ministério Público tem legitimidade para execução residual, mas não tem legitimidade para promover o cumprimento coletivo de sentença. O recurso especial analisado na terceira turma foi de uma incorporadora imobiliária condenada a devolver valores retidos acima de 25% das prestações pagas nos casos de desistência de compra de imóvel. O Tribunal Estadual considerou abusivo o percentual contratual de até 90% cobrado dos consumidores. Antes do julgamento da ação civil pública, o juízo determinou que a incorporadora listasse os contratos firmados com clientes possivelmente lesados, sob pena de multa de R$ 1 milhão por descumprimento da ordem judicial. Alegando atraso a essa determinação, o Ministério Público pediu a aplicação da multa e iniciou o cumprimento coletivo da sentença. No recurso especial interposto aqui ao STJ, a incorporadora defendeu que apenas os consumidores lesados poderiam exigir o cumprimento da condenação e não o Ministério Público. Argumentou também que não foi intimada pessoalmente sobre a penalidade. De acordo com o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, os direitos individuais homogêneos, que são os direitos divisíveis decorrentes de origem comum, como os do caso julgado, podem ser executados individualmente na fase de cumprimento de sentença. E que, neste caso, o interesse público-social que justificaria a atuação do Ministério Público está vinculado ao núcleo de homogeneidade do direito, o qual já não se discute nessa fase processual, restando ao MP somente a hipótese da execução residual. Sobre a aplicação da multa por descumprimento, o ministro Sanseverino considerou que não restaram dúvidas quanto à ausência de intimação pessoal da incorporadora, e que essa intimação se faz necessária de acordo com a súmula 410 do STJ. Sendo assim, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da incorporadora e declarou a inexigência da multa.